Preparados? Apontados? Chegou a hora da gente falar sobre mais sete filmes, sete curtas que estão atualmente no YouTube de terror pra você entrar aí no seu quarto, na sua sala, à noite, ou apagar a luz, fechar as cortinas aí e colocar, se possível, aquele fone de ouvido porque tem muita coisa bizarra e hoje a seleção tá especial, tá? Filme brasileiro, filme espanhol, filme americano, tem pra todos os gostos, então se prepara. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, pra mais sete dicas de filmes que estão aí no YouTube. Pra você que até hoje fala que curta-metragem não é filme, meu amigo, vai pesquisar, vai dar uma olhada porque curta-metragem é uma riqueza que só tá ali, é produções gigantescas. Por mais que em duração sejam bem menores que longas, eles conseguem muitas vezes ser em qualidades bem mais, bem superiores. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.tega.emaya pra mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. Vamos começar com o nosso Brasilzão? Pois é, esse filme aqui é espetacular. Tô falando de Amor Só de Mãe. Ó, Lucas, que bonitinho. Vai nessa. Vai, vai confiando. É do Denison Ramalho. Denison Ramalho dirigiu recentemente Morto Não Fala, que é outro filmaço, né? Já falei sobre ele aqui no canal. E esse Amor Só de Mãe conta a história de um cara que mora com a mãe dele, né? Um cara ali já de meia idade, deve ter, sei lá, os seus 40, 50 e poucos anos. E aí ele se envolve com uma mulher. Ele tem ali um relacionamento meio conturbado com essa mulher. E essa mulher fala assim pra ele, ó, eu tô indo embora daqui, dessa cidade, tô indo pra outro lugar, tentando melhorar a vida. Deixa essa sua mãe aí e vem comigo. Só que o cara é muito apegado com a mãe dele. Ele não quer sair, né? Mas ele ama muito essa mulher. Então tem esse conflito e o que eu posso adiantar pra vocês, primeiro, esse filme é pra adulto, tá? Já vai sabendo, já vai preparado, né? Tem aí uma certa cautela. Segundo, é um filme que envolve coisas obscuras, sobrenaturais, de uma maneira bastante específica. Mas, meu amigo, se você assistir isso aqui de madrugada, né? Aquilo ali vai bater na sua cabeça, mas definitivamente uma produção caprichadíssima. Parabéns aí pro Denison Ramalho. Uma prova aí genuína de como é poderoso o nosso cinema, principalmente falando também de cinema de gênero, viu? Número 2, 5 Minutes Dating. Eu indiquei esses dias aqui o Make Me a Sandwich, que também é desse canal aqui, que é o Deformed Lunchbox. Inclusive, eles têm vários curtas muito interessantes desse gênero. E aí vem a notícia boa. A minha indicação do outro curta, do Make Me a Sandwich, fez tanto sucesso por lá, que eles viram lá os BRs, todo mundo nos comentários, elogiando o filme, que eles resolveram também colocar legendas dos filmes deles em português. Inclusive, o Make Me a Sandwich já tem a legendinha lá em português, né? Vive o refúgio culto. E aí esse aqui, o 5 Minutes Dating, que também é sensacional, né? Vocês assistindo, colocando lá, fala assim, come to Brazil, é Brasil aqui, etc. O pessoal também, muito provavelmente, vai colocar a legenda em português, mas dá pra entender, tá? A história não é difícil, é um filme rápido. É um cara que vai pra aqueles esquemas de encontro rápido, né? Tem uma mesa, assim, e vai trocando, você conversa com a pessoa 5 minutos, aí depois conversa com outra, aí você vê quem que você gosta mais. Só que esse rapaz, ele tem uma deformidade ali, bem aparente no rosto. Então você vê a experiência ali, é um negócio até meio triste, dramático. E aí ele conhece uma pessoa aí que pode mudar um pouco essa limitação que ele tem, ou essa barreira que as pessoas criam dele. E aí o que eu posso adiantar é que o final é sensacional. Enfim, vai lá, assiste, que é muito bom. Número 3. The Strange Things About the Johnsons. Esse filme aqui, você sabe de quem que é? O diretor? É o Ariester. Sim, o mesmo diretor de Hereditário de Midsommar. Lucas, pelo amor de Deus... Sim, eu sei que você talvez não conhecesse. E esse filme é brilhante. Esse filme, digamos que é um drama sombrio com pitada de terror. Tem um terror ali, mas é um terror dramático. Que é algo que o Ariester faz até hoje. Nos seus dois filmes, ele faz isso. Tem pessoas que não gostam de jeito nenhum, tem gente que gosta bastante. A história de The Strange Things About the Johnsons é um negócio bizarro. Já vai preparado, tá? Só que aqui, o Ariester faz um negócio genial, que ele subverte o que a gente costuma ver por aí. Basicamente, você tem uma família, né? Você tem um filhinho, o pai e a mãe. O que eu posso adiantar é que acontece uma coisa muito forte entre o pai e o filho, que vai passando ali por anos e anos. E aí o filme vai pro futuro e você vê as consequências disso. Isso pode gerar coisas aí imprevisíveis. Mas definitivamente, né? É um negócio que embrulha o estômago e que é uma crítica social. A gente vê muito esse tipo de coisa por aí. Mas mais uma vez, tá? Que ele investe o conceito de uma maneira intrigante, impactante. As atuações, a produção também é um espetáculo, enfim. Vai lá. Acho que esse link aqui não tá legendado. Mas mais uma vez. Come to Brazil. Brazil here. Quem sabe o pessoal não traduz aí. Love. Número 4, Dina. Curta-metragem ali de 11 minutos de duração. Coisa rápida também. Bastante sombrio, efetivo. E me lembrou uma produção que eu já falei aqui, que é uma das mais bizarras de todos os tempos, em aspecto de visual. Sabe o Bigotten? Aquele filme preto e branco, surtadíssimo. Tem até aqui no YouTube. Pois é. O visual, digamos assim, da entidade do monstro aqui desse filme, é bastante semelhante com o visual de Deus representado lá no bigota. E aqui você tem um cara que é o Papai Noel Júnior, né? O cara tem uma barba aqui e tal. É um cara que você vê que é rabugento, né? Que tem aquela vida daquele jeito. Ele vai assistindo uns vídeos ali, dando dislike, dislike, dislike. E aí ele se depara com um vídeo de uma menina que supostamente tirou a própria vida. E aí esse vídeo reza a lenda que se você der dislike nele, essa menina aparece pra você. Ela te persegue. É uma espécie de maldição. O cara, claro, acha que aquilo é uma bobeira. E adivinha o que acontece? Pois é. Então tem uns momentos ali bem interessantes. Mais uma vez, é importante você ver esses filmes aí com uma certa imersão, né? Coloca o áudio, é muito bom. É super bem detalhado nisso. Influencia muito na sua experiência. E claro, né? É um negócio muitas vezes feito com simplicidade, com pouco orçamento e ainda assim consegue ser bastante interessante. Número 5, Timothy. Lá do nosso queridíssimo canal Outer. Agora, nessa altura do campeonato, tô sabendo que muita gente tá conhecendo o Outer. Ainda bem, vamos espalhar mais a palavra desse canal maravilhoso. Que é um canal que tem obras ali. Você pode passar, cara, horas e horas assistindo aqueles curtas. Esse Timothy me chamou a atenção. É uma produção espanhola. E é aquele tipo de produção que você tem um menino, a babá dele e uma criatura bizarra, mas em forma de um negócio fofinho. Que é o Timothy. O Timothy, ele tem ali o programa de televisão. O menininho assiste esse programa. Um coelho, um cara vestido de coelho rosa ali. Coisa maravilhosa. Com uma vozinha fofa. E aí esse Timothy se materializa lá na casa desse menino. Começando ali a amedrontar ele e a babá. Mais uma vez, como tantos aspectos visuais, né, contrapostos ali, tipo assim, é uma coisa que é pra ser bonitinha demais e acaba se tornando completamente o oposto. Mais uma vez, aquele lance que o visual, que supostamente era uma coisa pra deixar você confortável, te deixa completamente desconfortável. A questão do som, da trilha sonora, as musiquinhas que são tocadas ali, toda a atmosfera. O final também é muito bizarro. Então vai preparado, que esse aqui também é bom, viu? Olá! Bem, vamos pedir mais um chorinho de Alter. Mais um que tem lá. The Mayflower. Gostei muito. Primeiro, uma ficção científica. Um filme rápido, seis minutos e pouco lá. E muito bem produzido, né? Os efeitos ali visuais são interessantes. Não vai esperando a coisa perfeita, porque, pelo amor de Deus, mais uma vez, o money reduzido. Mais um negócio super competente. Você tem um cara ali que ele acorda daqueles sonos ali espaciais, que o cara passa semanas ou meses dormindo, e aí tá com problema na nave dele. Ele vê que as coisas, né, tá diferente, o silêncio parece que tá dando umas panes, ele conversando com o computador dele. E aí você tem referências a vários outros filmes clássicos, mas também se prepare pro horror corporal, né? Aquele negócio meio alien e tal. Achei a atmosfera desse curto aqui sensacional. Tem umas partes nojentas, aterrorizantes. Enfim, quem gosta de ficção científica e terror, isso aqui é prato cheio, viu? Por último, mas não menos importante, Count to Ten. Conte até 10. E agora a gente vai trazer um outro canal que tá recheado de curta-metragem de terror pra você passar, mais uma vez, horas e horas aí perturbando a sua cabeça, que é o Screen Fest. Mais uma vez, curtas do mundo todo e a grande maioria muito bem produzido ali, passa por uma filtragem selecionada, etc. Isso aqui eu gostei muito, porque ele pega um padrão que a gente já conhece, que tá até meio saturado, mas ele trabalha de maneira tão competente e sabe ali causar uma certa surpresa, sabe instigar o público. Você vê um menininho que tá ali na cama dele, a mãe dele botou ele pra dormir, e ele tá enxergando umas coisas no quarto. Ele sempre chama a mãe e tal, a mãe dele fala, não, não tenha medo e tal, conte até 10, que todos os seus pesadelos, todos os seus medos vão embora. Mas será que vão mesmo? O que será que vai acontecer? Será que tem alguma coisa ali naquele quarto? Por mais que você já viu esse tipo de história várias vezes, vai por mim. Assiste, coisa rápida, 8 minutos, vale a pena. Então é isso, meus amigos, mais 7 produções independentes, menores, mas sem deixar de ser produções excelentes. Deixa aqui nos comentários, se você já assistiu, se você tem outras indicações de curtas que estão aí no YouTube pra galera assistir, que a gente sabe até eu não assistir, e apareça aqui num vídeo futuro. Espero que vocês tenham gostado da seleção de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda muito o trabalho. Um grande abraço e até mais.